O motivo que eu não vou gravar mais vlog pra vocês é a questão que a memória do meu telefone tá zerada. Tive que apagar vários aplicativos pra me manter os vídeos, poder gravar. Então esses três dias de vlog aqui foi uma luta pra mim, porque eu tive que apagar aplicativo, baixar aplicativo, só pra ter os vídeos, enfim. Então por esse motivo eu não vou gravar, mas eu vou concluir a minha meta, que é minha pronta entrega de segunda-feira. Então não dê uma de engraçada e venha comentar bobageada aqui no meu vídeo, porque eu vou tá concluindo minha meta sim, porque foi o que eu determinei pra essa semana. E já que eu já falei, vamos pro vídeo. Oi gente, vamos pra mais um vlog. Hoje é quarta-feira, vou fabricar mais 10 cartelas, vamos ver o que que isso vai dar. Hoje os modelos é um pouquinho mais detalhados, então vai dar um pouquinho de trabalho. Então eu vou fazer esse vlog totalmente diferente, vou narrar tudo pra vocês. Eu acho que vai ser bem mais fácil pra mim, não vai ser uma coisa que vai ser corrida e não irá me atrapalhar também na produção. Até porque se eu for contar quantas vezes eu me levanto aqui da cadeira pra ir atender minha filha, vocês ficam sem acreditar. Mas eu me levanto muitas vezes aqui pra ir ajudar ela lá. Pra você que não me conhece, me chamo Andressa Gomes, aqui eu conto a minha experiência de como é trabalhar com adesivos de unhas. Então tem experiência boa, experiência ruim. E tem muita coisa que pode ser que aconteça comigo, mas não aconteça com você. Então é bom a gente deixar bem claro isso que eu estou relatando e mostrando e falando sobre a minha experiência. Pra vocês aí refletir ou então servir de ajuda em alguma área da sua vida, enfim. Então eu já peço pra vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e me seguem no Instagram e vamos pro vídeo. Hoje aqui em Minas tá um tempo chuvoso. Então o tempo tá bem fechado, eu tive que colocar minha luminária aqui de frente comigo. Então tem um aqui atrás e tem um aqui na minha frente. Eu só coloquei uma luminária mesmo, porque eu acho que tá adiantando o problema. Mas se vocês verem que não deu tanta qualidade assim e ficou um pouco escuro, me conta aí nos comentários. Que da próxima vez eu ajeito isso, tá bom? Mas eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então bora lá. Eu vou começar fazendo o esboço das 10 cartelas, então vamos embora. Já tô aqui com minhas cartelinhas e hoje eu vou trabalhar com um pincel diferente, que é do kit 039 da Relomine, que é aquele kitzinho de 15 pincéis. Acabei de adaptar e já tô suja de tinta também, gente, porque aconteceu um desastre aqui. Então eu vou estar usando ele pra fazer o esboço. Depois que eu faço o esboço das 10 cartelas, vou pro preenchimento. Depois do preenchimento, eu venho com o sombreamento. O sombreamento é mais rápido, porque eu já faço os modelos. Na verdade, eu já escolho os modelos que eu vou fazer pensando em tudo já. Eu não pretendo fazer muitas cartelas, que em todas as cartelas vai sombreamento. Então só alguns desenhos dos que eu fabriquei será o sombreamento. Então dessas 10 cartelas, o sombreamento será só em alguns desenhos e algumas partes mesmo. Então isso que ajuda muito também. Então quando eu faço, quando eu preparo uma pronta entrega, eu já vou pensando nisso tudo pra poder não ficar muita coisa sobrecarregado e pra mim ter que fazer muita coisa. E pode ser que aconteça imprevistos que vocês sabem que a produção da minha vida é uma coisa de doido. E enfim, então bora lá que eu vou começar a fazer o sombreamento. Depois que eu faço o sombreamento, eu vou pro contorno de finalização, que é onde eu consigo fazer com mais calma e eu vejo que fazer o contorno é a parte mais rápida que eu acho. Música Depois que eu termino o contorno, as cartelas ficam todas concluídas, mas tem um detalhe, eu não finalizo com a base as cartelas. Eu deixo pra finalizar com base somente quando a cliente efetua o pagamento e eu confirmo o pagamento dela, daí eu vou lá, separo o pedido dela e preparo com a base. Até pra tirar as fotos dos modelos, eu tiro antes de finalizar com a base. Porque quando você finaliza com a base, fica aquele reflexo que acaba atrapalhando na qualidade da foto. Então é bom você tirar a foto dos modelos antes de finalizar com base. No vídeo eu tento mostrar só o que tem que mostrar mesmo, não tem como mostrar 100%, porque tá sendo muito corrido aqui. E enfim, gente. Então, se vocês querem ver toda a realidade também, me seguem no Instagram. É muito importante que vocês me sigam por lá. E como eu vinha falando, cada um tem sua rotina, a minha não é igual a sua. Então, acaba que não adianta eu vir falar a hora que eu tô terminando, a hora que eu tô começando, porque isso não vai fazer a menor diferença pra vocês. Então, pra vocês entenderem um pouquinho da linha de tempo, de como tá sendo a minha rotina essa semana, vou tentar explicar um pouquinho. Eu preciso concluir a meta de 10 cartelas, onde eu planejei tudo, né? E acontece que, por mais que eu tenha planejado, não tá acontecendo de acordo. E tá aparecendo muitos imprevistos ao redor de tudo, onde eu tenho que parar minhas coisas aqui, pra poder resolver outras ali. E assim vai. Também tem o meu curso de cartão, que a primeira turma se encerra hoje, dia 20. Eu tenho que mandar o conteúdo pras novas alunas do curso, que começa amanhã, dia 21. Então, acaba que tá sendo muito corrido por conta disso também. Eu não contava com isso, achei que seria muito mais de boa. E é só um pouquinho da correria que tá acontecendo, que eu preciso sim me entregar 100%, porque são minhas alunas que vai precisar de mim toda hora, praticamente. E toda hora eu tenho que estar disponível pra elas. Isso que é ter compromisso com as coisas. Eu não quero somente abrir o curso, jogar as meninas lá e elas que se virem. Não. Por mais que os vídeos estão explicados, por mais que as coisas estão tudo explicadas, sempre vai surgir dúvidas, sempre vai surgir alguma coisa. Então, eu prefiro estar disponível pra elas, porque sim, eu quero que as meninas aprendam. Elas estão entregando esse sonho nas minhas mãos, então eu tô como responsável desse sonho delas. Delas, sim, conseguir aprender a desenhar e a trabalhar com adesivos de unhas. Então, é uma responsa muito grande em cima de mim. E, velho, é isso. Então, eu tento mostrar o máximo aqui que eu posso. Minha correria é muito diferente da de vocês, mas eu acho que vocês têm que ter uma noção que o que eu quero mostrar realmente é que quando determinamos metas, a gente tem que ter força de vontade pra concluí-las. Então, tendo força de vontade, a gente vai longe, tá? Então, é isso, meninas. Agora eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque o like ajuda na divulgação do vídeo. E se vocês deixam o like, tá me ajudando muito. Já se inscreve no canal e compartilha o vídeo, porque vocês também vão estar me ajudando muito também, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho